Mix de produtos para uma loja física. Qual é a quantidade de produtos que você tem que ter de cada coisa para começar a sua loja física? Meu nome é Felipe Leão e nesse canal a gente dá algumas dicas aí para quem quer começar o seu negócio de roupas ou para quem quer ter mais resultados com o seu negócio já existente, seja de roupas ou algum outro tipo de comércio parecido, bijuterias, sapatos. E nesse vídeo a gente vai falar como é que você faz para ter esse mix, já que você está montando a sua loja, né? Você está montando a sua loja com a técnica de cada coisa que você tem que ter, mas no sentido aqui de uma loja de roupas feminina que eu acho que é a maior quantidade de lojas que tem sido montadas. E eu vou falar isso aqui baseado na minha experiência aí que eu já tive algumas lojas, varejo, no varejo, no atacado. E tem muita gente que me pergunta, Felipe, qual é a quantidade certa de cada coisa? E eu vou passar aqui para você um parâmetro para você ir fazer suas compras com mais segurança, ficar mais tranquilo na hora que eu vou fazer as suas compras aí para essa nova loja, beleza? Então vamos colocar aqui alguns números no quadro sobre qual que é a distribuição que você pode fazer aí, tá? Então, a minha recomendação é a seguinte. Você está perdido, você quer montar uma loja de roupa feminina, você não sabe a quantidade exata, use isso aqui, ó. 50% do seu capital de estoque, você vai usar em parte de cima. parte de cima, que é o quê? Blusas, né? De manga, sem manga, regata, cropped, top, essas coisas, parte de cima, certo? Outros 25% você vai usar em vestidos, conjuntos, conjuntos, que pode entrar macacão também, peças mais inteiras que fecham o look, só com uma peça ou com duas peças ali que formam o look. E os outros 25% você vai usar parte de baixo. Ok? Parte de baixo, que aí vai ser o quê? Short, short, saia, calça. Tá? Então isso aqui já dá um parâmetro pra você, né? O que geralmente sai aí baseado em relatórios que eu tirava da minha loja, eu geralmente elencava isso aqui mais ou menos assim. Tinha meses que variavam um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas isso basicamente já te dá uma noção pra você começar a sua loja com que tem mais saídas. O pessoal compra mais blusa, depois eles compram vestidos e depois a parte de baixo, tá? As pessoas no guarda-roupa, geralmente elas têm mais blusas também, depois vestidos, depois parte de baixo, tá? Então, isso aqui é um bom parâmetro pra você começar. Então, de repente, se você tem 10 mil aí, pra de estoque, né? Você tem 10 mil de estoque, pra começar o seu estoque, digamos, o que você pode fazer? Você pode alocar aqui 5 mil, 2.500, e 2.500. A gente tá falando de loja física, então é importante você ter variedade, tá? Então, você, de repente, você pode escolher que a sua loja física vai atender mais um tipo de público e você foca mais nele, mas foca em ter variedade, produtos diferentes aí na sua loja, tá? Então, 5 mil aqui, você vai trabalhar vários tipos de blusa, né? E aí você pode escolher, de repente, quais são os tipos de blusa que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com regata, você vai trabalhar com blusa manguinha, e aí você vai escrevendo, já prevendo o que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com tecido, blusas de tecido, você vai trabalhar com blusas de malha, malha, e aí você vai, você pode escolher aqui como é que você vai alocar esse valor, 5 mil, de repente, você vai botar aqui 500 para regata, 500 para manguinha, 500 para tecido, e aí você vai fazer a sua compra já com os tipos de blusas, de parte de cima, e tipos de vestidos que você espera encontrar, e com mais ou menos o capital que você vai, vai colocar em cada uma dessas coisas. Lembrando que isso aqui é um planejamento, e ele não precisa ser seguido à risca, porque chega lá no polo que você vai comprar, ou seja, chega na hora de você fazer as compras, se você for fazer pelo WhatsApp, você vai ver que tem, nossa, está em tendência isso aqui, e eu acho que vale a pena eu apostar mais nesse tipo de produto aqui. Ou, nossa, esse produto aqui está com custo-benefício excelente, vale a pena eu ter mais opções desse tipo de produto com custo-benefício excelente aqui para mostrar na minha loja, tá? E aí você parte disso aqui, e aí você vai começar a ter as respostas. Lembrando que a primeira compra, gente, é sempre uma compra-pesquisa, você precisa ver a resposta das pessoas àqueles produtos que você comprou, e aí observando aquilo que vai tendo mais saída, você vai comprando, fazendo a segunda compra cada vez melhor, a terceira compra já é um pouquinho melhor, e você vai evoluindo nesse quesito de fazer compras. Mas aqui, já tem um parâmetro aí para você começar na sua loja física aí com um mix legal, uma boa possibilidade aí de saída, ok? Se gostou do vídeo, deixa aquele like para que mais pessoas possam ver esse vídeo, e se ainda não está inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelho que está aqui, e dá o sininho aí para ser avisado assim que tiver notificação. Não esquece de dar uma conferida também nas nossas outras redes sociais que estão aqui, Facebook e Instagram, me segue lá, Felipe C.S. Leão, no Instagram. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!